Abertura Boa noite irmãos Que a graça e a paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Esteja sobre a sua vida Nesta noite, amém? Acho que o horário de verão assustou o povo Se fosse horário de inverno A gente até entendia Mas a mudança de horário ainda Alguns devem estar chegando A chuva Mas que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando Falando Aos nossos corações Nesta noite Que possamos em nome de Jesus Sermos todos abençoados Se coloca em pé, vamos orar Vamos apresentar a nossa vida diante do Pai E clamarmos a sua graça Sobre nós Pai querido, em nome de Jesus Nós te agradecemos e te louvamos Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas Meu Pai Obrigado porque no dia de hoje O Senhor separou esse momento Assim nós como igreja Para que pudéssemos estar aqui Senhor Jesus louvar Engrandecer e Bem dizer o teu nome Obrigado Pai Porque No meio da igreja Senhor Deus O Senhor se manifesta O teu santo espírito age Senhor Deus E nós podemos então Compreender um pouquinho mais Da tua grandeza Que durante o culto Desta noite Todos nós possamos estar Com os nossos corações Derramados no teu altar Que cada um de nós Senhor Deus Que aqui entrou Nesta noite Possamos Realmente buscar A tua vontade Para as nossas vidas Pai Que possamos ouvir A tua voz Falando aos nossos corações Nós te somos gratos Meu Deus Por tudo aquilo que o Senhor tem feito Em nossas vidas Com certeza Nós não merecemos Muita coisa Daquilo que o Senhor fez Mas a tua infinita misericórdia Que se renova diariamente Em nossas vidas Pai E nos traz A bênção do Senhor E nesta noite Pai Nós queremos te agradecer Jesus querido Por tudo aquilo que o Senhor tem feito Nós queremos agradecer Porque o Senhor tem cuidado De nós E tem cuidado Dos nossos familiares E nós sabemos Que a tua boa mão Tem estado estendida Sobre as nossas vidas Obrigado Pai Obrigado por tudo Aquilo que o Senhor tem feito Pai E que em nome de Jesus Nesta noite Pai Os nossos corações Estejam Plenamente voltados a ti Que possamos ter um coração Grato a ti Nesta noite Pai Para que possamos te louvar E bem dizer Como devemos Senhor Deus Não permita Senhor Deus Que nada possa atrapalhar A nossa comunhão Senhor Deus Contigo Que nenhuma preocupação Senhor Deus Que possamos estar passando Problemas Dificuldades Que nada Senhor Jesus Tire o nosso foco De te louvar E engrandecer Que possamos passar Este tempo aqui Na tua presença Pai Sendo impactados Pelo teu Santo Espírito Pai Que possamos te louvar Do fundo do nosso coração Da nossa alma Pai Em nome de Jesus Nos ajuda Senhor Deus A prestarmos um verdadeiro Culto a ti E que a palavra Senhor Deus Que for proferida Nesta noite Venha de impacto Aos nossos corações Trazendo a tua revelação Para as nossas vidas Trazendo a tua vontade Explícita A cada um dos nossos corações Pai Oh Deus amado Prepare esses momentos De adoração Prepare esses momentos De louvores Na tua presença Porque é assim que nós queremos Estar sem Deus Constrangidos diante de ti Porque o Senhor é um Deus maravilhoso Um Deus grandioso Mas acima de tudo Pai Um Deus amoroso Que ama A cada um de nós Nos abençoa E fala aos nossos corações Para a honra e glória Do teu nome Em nome de Jesus Amém E nada melhor irmãos Do que entrarmos Na presença do Senhor Agradecendo a Ele Por tudo aquilo Que Ele tem feito Para as nossas vidas Vamos louvar ao Senhor Dizendo Eu te agradeço Deus Amém Eu te agradeço Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro Eu não desisto Eu sou de Deus Eu sou de Cristo Adoro o Senhor Coloque alegria aí No seu coração Vamos lá Vamos agradecer Do fundo da nossa alma Nosso Deus Eu te agradeço Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro Eu não desisto Eu sou de Deus Eu sou de Cristo Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo não A honra A glória A força E o louvor a Deus Eu levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Eu te agradeço Deus Que no deserto Não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe Que não desiste Você não se esqueceu Você não se esqueceu Você insistiu Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo não A honra A honra A glória A força E o louvor a Deus Eu levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço A honra A glória A força E o louvor a Deus Eu levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Que te pertenço Deus Amém Que te pertenço Deus Que te pertenço Amém Irmãos Nós fomos criados Pra dar a honra Glória E louvor ao Senhor Nós fomos criados Pra adoração de Deus Eu acho que Antes do pecado Deus havia idealizado Algo assim Como que nós passássemos 100% do tempo Na presença dele Adorando Você consegue imaginar isso? É meio difícil Porque na nossa cabeça Humana Tem tantas coisas Que nós fazemos No dia a dia Você deve pensar assim Puxa vida Mas passar o tempo todo Adorando a Deus Deve cansar uma hora Deve ser um negócio Meio complicado Mas nós fomos criados Pra isso Eu tenho certeza Que Adão e Eva Quando estavam lá No paraíso Antes da queda A vida deles Era algo De adoração E adoração constante Ao Senhor Nós fomos criados Pra isso A história muda Quando o pecado Entra na nossa vida Mas vem Jesus Cristo O Filho de Deus Aquele que muda A história da humanidade Inteira Morre na cruz Por mim Por você Ressuscita E diz Que a vida eterna É algo Que está guardado Pra cada um de nós Então nós estamos Vivendo aqui Mas um dia Viveremos com o nosso Jesus Nós estamos passando Um tempo aqui Mas um dia Estaremos a eternidade Com o nosso Jesus Enquanto estamos aqui Deus nos dá Um pedacinho Do céu na terra Quem é o pedacinho Do céu na terra Que Deus nos dá Quem É o seu Se quer Lucas Nome de Jesus Mas além do Lucas Quem mais Vire pro irmão Do teu lado E olha pra ele Ele é o pedacinho Do céu Que Deus colocou aqui Pra abençoar tua vida Porque é com esse irmão Olha bem pra ele Olha de novo pra ele É com esse irmão Que você vai passar a eternidade Sabia disso? Quer você queira Quer você não queira Você vai passar a eternidade Com ele lá Sai desse lugar agora E dê aquele abraço Gostoso no teu irmão E diga Juntos Nós caminhamos Numa mesma fé Numa mesma fé Numa mesma fé Juntos na mente No coração E é com meu irmão Que eu vou pro céu Abençoe a vida do teu irmão Agora em nome de Jesus Abençoe a vida do teu irmão Juntos Juntos Somos um corpo em Cristo Juntos Somos um corpo vivo Corpo que adora e que serve Corpo que chora e se alegra Corpo que parte e reparte As cargas do irmão Todas que foram partidas Podem de novo soar Corpo onde a vida é mais vida Vivendo em Jesus Pessoa e teu irmão aí Juntos Na mesma fé No mesmo amor Juntos na mente Coração Temos Temos Em cada um A mesma mágoa A mesmo sangue A mesma cruz Juntos Somos um corpo em Cristo Juntos Somos um corpo vivo Corpo que adora e que serve Corpo que chora e se alegra Corpo que parte e reparte As cargas do irmão Corpo que foram partidas Podem de novo soar Corpo que a vida é mais vida Vivendo em Jesus Corpo que a vida é mais vida Vivendo em Jesus Amém? Amém? Que bom Poder olhar aqui da frente e ver Os irmãos se abraçando Corpo de Cristo funcionando Um abençoando a vida do outro É assim que funciona irmãos Essa é a igreja A igreja verdadeira de Jesus É aquela igreja que tem comunhão Onde nós entendemos a importância De podermos abençoar Uns aos outros Essa é a igreja verdadeira de Cristo A nossa leitura bíblica Está lá em Judas 1,24 e 25 Não sei se será projetado ou não Se não eu vou estar lendo para os irmãos Judas 24,25 diz assim Aquele que é poderoso Para impedi-los de cair E para apresentá-los diante da sua glória Sem mácula e com grande alegria Ao único Deus Nosso Salvador Sejam glória, majestade, poder e autoridade Mediante Jesus Cristo nosso Senhor Antes de todos os tempos Agora e para todos sempre Amém Ao único Deus Nosso Salvador Sejam glória, majestade, poder e autoridade Mediante Jesus Cristo nosso Senhor Antes de todos os tempos Agora e para todos sempre Amém Vamos orar Pai querido, o Senhor sabe de todas as coisas A Ti Senhor Deus Que nós rendemos todo louvor e toda glória Quando nós entramos na Tua presença nessa noite Pai O que mais nós queremos É louvar e engrandecer o Teu nome Pai Toma o controle das nossas vidas Senhor Deus nessa noite Aquieta os nossos corações Para que possamos Exaltar e engrandecer o Teu nome Jesus Que cada um de nós Que cada um de nós possa se colocar diante de Ti Agora individualmente E clamar a Tua graça A Tua misericórdia Mas também pedimos A Tua Santo Espírito Que passei No meio de nós Nessa noite Que fale aos nossos corações Espírito Santo de Deus Fale aos nossos corações Traga, Senhor Deus A Tua mensagem especial Para as nossas vidas Nós estamos com os nossos corações Abertos na Tua presença Para ouvirmos a Tua voz Para a honra e glória No Teu nome No nome de Jesus Que nós oramos Amém? Você pode se assentar Nós temos um vídeo Sobre a festa social Acho que tínhamos o vídeo Tá bom Vamos ouvir então O testemunho das células Eu quero convidar Esta amada Pode pôr o vídeo Vamos ouvir o vídeo A igreja que faz parte Da nossa associação Da Grande Curitiba A participar Da segunda festa social Batistas da Grande Curitiba Será no próximo dia 25 de outubro Nas dependências da BESP Lá em quatro barras Associação dos funcionários Da FIEP Do SESI Do SENAI Um lugar lindo Maravilhoso Realizaremos portanto A segunda festa social Dos Batistas da Grande Curitiba Porque o ano passado Nós realizamos a primeira edição E neste ano Nós teremos de novo A oportunidade de realização De futebol Voleibol Barraquinhas Vendendo produtos alimentícios Tudo isso Será revertido em favor Dos projetos sociais Mais da Ação Social Batista Paranaense Você é o nosso convidado Portanto junte o grupo de homens O grupo de jovens O grupo de mulheres Da sua igreja Desta amada igreja Para que possa estar conosco lá Passando o dia juntos E assim Beneficiando a Ação Social Batista Paranaense Que em parceria Com a Associação Batista da Grande Curitiba Realiza a segunda festa social As inscrições estão abertas Vão até terça-feira próxima Portanto dia 21 Telefone No telefone 33627878 Na Convenção Batista Paranaense E fale com a Silvana Inscreva-se já E participe Deste grande evento Boa noite irmãos Boa noite irmãos Boa noite Tá certo que é horário de verão Mas não precisa estar Irmãos Quem é que pegou o boletim E viu esse encartezinho aqui Da cela Viu aí que tem uma turminha bonita aqui Não viu Olha lá Olha lá Tem aqui logo Aqui ó Essas duas primeiras fotos aqui A de baixo então Tem aqui um cidadão ali Chamado Paulo Que está aqui bem aí Então Essas fotografias são da cela Aqui em cima está escrito o que Célula Comunhão Evangelismo Quem conhece a irmã Janete Janete Ninguém só dois Dois, três, quatro, cinco Opa tem mais gente que conhece Não é Os irmãos E o que acontece aqui com essa frase Comunhão Ah, mas a turma de comunhão É quem tem que fazer lá na sua cela É verdade Na nossa cela Então se você vê aqui Aqueles que não conhecem a irmã Janete Ela está aqui ó É a segunda aqui ó Primeiro é a Ivani A segunda é a Janete Né A terceira aqui é uma pessoa mais bonita Dessa igreja Né A Maria Lúcia Minha esposa É ou não é? É né Então Tem que ser né E ali depois o pessoal A irmã Janete Ela compartilhou conosco Nessa semana Que nós não estamos fazendo lá na casa dela A reunião Nós estamos fazendo na casa da irmã Lourdes Que é no mesmo bloco Né É no mesmo condomínio No bloco diferente Mas ela compartilhou conosco essa semana Das pequenas coisas Que Deus tem atendido Então ela diz que nesses Nesses Quatro meses Que ela está enferma Né Com o pé Agora já está melhor Já está andando Né Não dá para correr não Mas já está andando E ela diz o seguinte Que muitas e muitas vezes Né Ela estava lá na casa dela Que não podia andar Não podia levantar E estava chegando a hora do almoço E aí a preocupação dela Que que eu vou comer Qual Que que eu vou almoçar E ela então orava para Deus Que nós estávamos estudando Sobre oração E ela disse Senhor Olha eu estou aqui sem comida Daqui a pouco batia na porta Uma vizinha dizendo o que? Irmã Janete Oh Vizinha Eu estou trazendo aqui para você Eu estou trazendo aqui para você Uma comida Ou então alguém batia na porta E dizia para ela Olha Você está precisando de alguma coisa? E ela dizia Eu preciso tomar banho E não tem jeito Como é que eu faço para tomar banho? Ah então vou te ajudar Então nessas coisinhas Nessas pequenas coisas É que ela viu o poder E a mão de Deus E nas outras coisas também Isso é Na comunhão Nós temos ali também Naquele condomínio A irmã Lourdes E também Ali Neiva Então essas duas irmãs Praticamente Estavam ali Todo dia Atendendo Dando ela Alguma Atenção ali Mas também Os seus vizinhos E outras pessoas Da igreja também Que estiveram lá Então Nós temos aqui A irmã Edna Que apareceu aqui na foto A irmã Edna O que aconteceu? Ela foi lá na terça-feira Fazer uma visita Para a irmã Janete E ali já participou Da nossa célula ali também Então é para isso Meus irmãos Que a célula serve Para comunhão Evangelismo Adoração E aí então Nós estamos Agora Convocando a igreja inteira Para que participe De uma célula Quem é que não participa Ainda de uma célula Aqui? Levanta a mão Olha aqui irmãos Esses irmãos aí Pode ficar com a irmã Levanta a mão Pode levantar Vocês vão ganhar aí Um lembrete Vocês vão ganhar um lembrete Olha lá Né? Olha lá A outra parte ali Tem alguém? Então vocês vão ganhar um lembrete Dizendo o que? Que vocês precisam participar de uma célula Por que? Porque na célula É que vocês vão ter oportunidade De estar fazendo a comunhão Fazendo o evangelismo Servindo aos irmãos E também Se precisar Ser servido Célula É para isso É para a gente ter comunhão Para nós podermos Essa questão da comunhão Do viver junto Participar Hoje na escola de líderes Nós falamos sobre pastoreio Cuidado Um se importar com o outro Um conhecer o outro Um vivenciar a vida do outro É isso que nós queremos desenvolver De uma forma muito efetiva Dentro da célula E Deus já tem nos abençoado Nós vamos ouvir agora Uma música Um solo Com o pastor José Carlos Nós temos o Um acontecimento maravilhoso Na palavra de Deus Que é do Cego Bartimeu E essa experiência Tem marcado muitas vidas E também Cantado Ministrado E tem abençoado a minha vida Com certeza tem abençoado a sua vida E essa melodia fala sobre isso E eu estou na célula 9 Viu? Meia Meia não Meia Célula 6 Não é que eu virei Eu virei de ponta cabeça Meu nome é Bartimeu Eu sou filho de Timeu E cego há muito tempo Eu fico em Jericó E vivo nesta estrada Clamando com paixão Atrás da multidão É sempre alguém que para Há sempre alguém que vem Por isso eu estou aqui Quem sabe um dia alguém Venha me socorrer Um dia o Senhor Passou por Jericó E muitos o Senhor E muitos o seguirão E muitos o seguirão Por tudo que eu sabia Quem Jesus cantava Mesmo que cego Quando Ele me chamou Me levantei no salão Quando Ele me perguntou Que queres, meu Deus Atenção Que queres, meu Deus Sabe-me, meu Deus Comi, meu Deus Comi Jesus Me levantei Da minha Jesus Eu não deixo de mim 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 A estrada sem aler, que nunca pude o que está me perdoando A estrada sem aler, que nunca pude o que está me perdoando A estrada sem aler, que nunca pude o que está me perdoando A estrada sem aler, que nunca pude o que está me perdoando Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso Vamos repetir juntos? Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso Acho que tem que ser um pouquinho mais alto para Ele poder ouvir Vamos lá? Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso Amém? Que possamos guardar isso no nosso coração, irmãos E nesse momento quando nós trazemos os dízimos e as ofertas aqui à frente Esse momento é um momento de dedicação, de participação Esse é um momento em que a igreja agradece a Deus A igreja mostra a sua fidelidade através dos dízimos e das ofertas Principalmente nesse momento, irmãos, quando nós vivemos a questão da nossa reforma A questão da compra das cadeiras, do ar-condicionado Então é um momento que a igreja está vivendo Em que é preciso que os membros ofertem Faz parte do corpo de Cristo, nós partilharmos tudo E esse é o nosso momento de construir Então ajude, participe, dê a sua contribuição Nós temos ainda um grande alvo a ser levantado Já caminhamos um pedaço Mas é muito importante a sua participação E você como membro especialmente estar ofertando Para que a gente possa então atingir o nosso alvo Se coloque em pé E se você veio preparado Traga o seu dízimo, a sua oferta aqui à frente Fique aqui à frente Que no final nós vamos estar orando e intercedendo pela sua vida Não é minha vontade, mas é tua Pensando segundo a vontade de Deus Pensando segundo a vontade de Deus Não a minha vontade, mas a tua verdade Não a minha vontade, mas a Tua vontade Não os meus descaminhos, mas os caminhos vêm Vem proclama, meus amigos, e ao mundo Só vivo segundo a vontade de Deus Só vivo segundo a vontade de Deus Seja Tua palavra como a estrela E criou-a na pátria dos judeus E ao Pai de Cristo a todo mundo Só vivo segundo a vontade de Deus Só vivo segundo a vontade de Deus Não a minha verdade, mas a Tua verdade Não a minha vontade, mas a Tua vontade Não os meus descaminhos, mas os caminhos vêm Vem proclama, meus amigos, e ao mundo Só vivo segundo a vontade de Deus Só vivo segundo a vontade de Deus Eu me torno e me abenço pernamente Para mim, para os outros, para os meses Vejo todos assim, estou quente Vivendo segundo a vontade de Deus Vivendo segundo a vontade de Deus Não a minha verdade, mas a Tua verdade Não a minha vontade, mas a Tua vontade Não os meus descaminhos, mas os caminhos vêm Vem proclama, meus amigos, e ao mundo Só vivo segundo a vontade de Deus Só vivo segundo a vontade de Deus Daniel, olha pra gente Pai querido, muito obrigado Porque o Senhor está presente nessa noite O Senhor está próximo de nós Obrigado porque o Senhor tem tocado nos corações Dos Teus filhos, Senhor Deus Eles estão aqui, Senhor Deus Um sinal de rendição, de entrega Entregando o que eles têm com o Senhor Obrigado, Pai querido Porque o Senhor tem provido O Senhor tem providenciado tantas coisas E nós estamos agradecidos Entregando ao Senhor Aquilo que pertence ao Senhor Muito obrigado, Pai querido E que esse recurso possa ser Para a honra e glória do Seu nome Para que pessoas possam se sentir bem Aqui na Tua casa Para que pessoas, Senhor Deus Possam ouvir da Tua Palavra Em outros lugares também Através dos recursos levantados aqui É no Seu nome que nós oramos No nome de Jesus, Amém Amém Você pode se assentar Uma das ferramentas que nós temos Nas mãos, irmãos É a oração Uma benção quando nós podemos Estar orando e intercedendo Eu queria que nesse momento Você pudesse estar Saindo do seu lugar E procurando alguém que você nunca orou Você possa estar agora Em cinco minutos Procurando alguém Compartilhando seu pedido de oração E que você possa estar orando Com essa pessoa Vamos fazer isso Saia do seu lugar Procure alguém Que você não orou Ou orou uma vez ou outra Que você possa estar então Abençoando essa vida Coloque os seus pedidos de oração Diante de ti do Pai Receba os pedidos também E interceda agora Em nome de Jesus Pela vida dessas pessoas Segura-se Amém 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 Amém. 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 Pai querido, como é bom Senhor Deus estarmos na tua presença Senhor Deus, orando nos teus outros, orando pelos nossos irmãos, ouvindo da boca dos nossos irmãos, talvez alguns pedidos de oração, ouvindo Pai que precisamos de algo, que podemos compartilhar algo com os nossos irmãos. Pai como é precioso esse momento, quando a sua igreja reunida-se, Deus ora, principalmente quando a sua igreja ora uns pelos outros, Pai, apresentando diante de ti, quem sabe a dificuldade, o problema do meu irmão, e ele também podendo estar ouvindo a minha dificuldade, o meu problema. Oh Deus amado, nesse momento Pai, recebe diante de ti essas orações Pai, recebe esses pedidos diante de ti Senhor Deus. Talvez aqui em nosso meio, nessa noite, Pai, possam existir corações aflitos, apetados, corações entristecidos, Jesus Pai, que carecem do teu toque, da tua graça. Talvez aqui nesta noite, Pai, existam pessoas desesperadas, que já recorreram a tantas coisas, e nessa noite estão recorrendo a ti Jesus Cristo. Talvez, Pai, existam aqui nesta noite, lares que precisam ser restaurados, famílias que precisam ser restauradas. Talvez, Pai, doenças precisam ser curadas, enfermos restaurados. Em nome de Jesus, Pai, recebe diante do teu altar todas essas orações. Recebe, Pai, diante do teu altar, ser dos nossos pedidos. Olha para o coração dos meus irmãos, Pai, coração dos contritos derramados diante de ti. Ora para esses corações, Pai, e os abençoa, responde a essas orações. Pai, muitas vezes nós chegamos em determinados momentos e pontos da nossa vida, onde não existe mais ninguém que possamos recorrer. Não existe mais médicos, não existe mais conselho, não existe mais pessoa nenhuma que possa falar algo que conforte os nossos corações. E é nesse momento, e é nessa noite que nós recorremos ao Senhor dos senhores. Ao médico dos médicos, aquele que provê toda a bênção. Derrama da tua graça e da tua bênção nessa noite, meu Pai. Ouve a oração dos meus irmãos, Senhor Deus. Conforta corações, restaura vidas nessa noite, em nome de Jesus. Nós clamamos a ti, meu Pai. Oh, Deus amado. Ouve as nossas orações. Que possamos entender que existe um Deus maravilhoso acima de todas as coisas. Um Deus que nos autoriza a chegarmos diante dele e colocarmos os nossos pedidos. Aumenta a nossa fé nessa noite, Pai. Porque esse mesmo Deus responde orações. E em nome de Jesus agora, Pai, nós tomamos posse dessas bênçãos. Da resposta dessas orações para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós cremos num Deus poderoso. Nós cremos num Deus de milagres. Nós cremos num Deus que muda a história. E nessa noite, nós cremos que Deus vai responder as nossas orações. Tomamos posse para as nossas vidas. Porque cremos nesse Pai maravilhoso. Nesse Deus amoroso que nos ama acima de qualquer coisa. Nos ama com um amor imensurável. Nos ama com um amor que nós não temos noção. E através do amor desse Deus, que nós clamamos a ti, Senhor Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas. E responda as orações. Derrama da tua bênção. Derrama da cura. Derrama da restauração nessa noite, Pai. Derrama da paz. Derrama da tranquilidade. Derrama da bênção financeira sobre a vida dessa igreja. Em nome de Jesus. Porque nós cremos nesse Deus. Que está com as suas mãos estendidas. Pronto para nos abençoar. É no nome de Jesus Todo-Poderoso que nós oramos. Crendo que Ele responde as nossas orações. No nome de Jesus que nós oramos. Amém? Uma forma de você poder agradecer a Deus é você se colocando em pé. E declarando. Que eu quero cantar o amor de Jesus para todos sempre. Que eu quero viver o amor de Jesus. Que eu quero realmente que a graça de Jesus inunde a minha vida. Mas acima disso que eu posso levar essa graça à vida de tantas outras pessoas. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor. Deixando a Tua por trás Cada um pode vencer Revoltarei as minhas mãos E o Teu amor adeça Que me faz louvar Cantarei o Teu amor Assim 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 Os montes tome da roupa E o Teu amor E o Teu amor E o Teu amor E o Teu amor Deixando a Tua por trás Cada um pode vencer Revoltarei as minhas mãos O Teu amor E o Teu amor E o Teu amor Cantarei o Teu amor Pra sempre Cantarei o Teu amor Pra sempre Cantarei o Teu amor Pra sempre Cantarei o Teu amor Pra ser Cantar em Teu amor pra sempre Cantar em Teu amor pra sempre Meu coração nos cantar Com alegria eu canto Se tudo vai ser a Ti Vem ser geral com a Tua alegria Cantar em Teu amor pra sempre 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 Eu não ouvi os irmãos, não sei se eu estou surdo aqui na frente Mas eu não ouvi vocês cantarem Vamos abaixar tudo bem? Metade, abaixa aí todos os microfones, por favor, vamos abaixar tudo aqui e vamos louvar de novo ao Senhor. Agora eu quero ouvi-los, eu estou achando que está tudo um pouquinho muito alto, então vamos dar uma abaixadinha e vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Louve e adora o Senhor Todo-Poderoso, fale no fundo do seu coração, diga, Senhor Jesus, eu estou aqui para cantar, para louvar, eu estou aqui para teus louvar, adora o Senhor, vamos lá. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Os montes tomem palmas, eu guio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua vida, me alevo hoje pelo Senhor, levantarei as minhas mãos, do teu amor eu canso e me levantar a ti. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. O coração escutar, o coração escutar, o alegria eu canto, sou do conhecente, vencer e gerar uma cruz. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém? Graças a Deus. A graça de Jesus é suficiente para que nós possamos viver a cada dia. A graça de Jesus é algo... Que muda a nossa história. Adoremos ao Senhor. Nesse próximo cântico que você possa... Está se colocando na presença do Pai. Está colocando o teu coração. É Jesus. A tua presença é o meu prazer, Senhor Jesus. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, Jesus. Nós estamos aqui para nos colocar diante da presença do Pai. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu... Para que tu cresça, Senhor. Senhor, mais e mais. E que diminua eu... E que diminua eu... Para que tu cresça, Senhor. E que diminua eu... A minha glória é a Deus. O Santo dos Santos... A fumaça me esconde... Só teus olhos me veem... Debaixo de tuas asas... É o meu barrigo... Deu lugar secreto... Só tua graça me faz... Sem dar presença... É o meu prazer... Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer o que conheço a Ti E que o divino abençoa Pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais E como será fiz que põe o rosto doente a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que o divino abençoa Pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais O Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me faz Sendo a presença, meu prazer O Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me faz Tua presença, meu prazer Tua presença, meu prazer Tua presença, Tua presença, meu prazer Tua presença, Tua presença, meu prazer 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 Só tua graça me dá, viva a presença, meu prazer. Só tua graça me dá, viva a presença, meu prazer. Você está na presença do Senhor Todo-Poderoso. Você está na presença de um Deus que você pode passar a vida inteira estudando, buscando, você nunca vai compreender. Você está na presença daquele que criou tudo, meu amor. Aquele que criou o céu, que criou a terra. Você consegue mensurar o tamanho desse Deus? Você consegue imaginar que esse Deus um dia morreu numa cruz pra você? Você consegue entender que esse Deus está aqui nessa noite participando desse culto de adoração contigo? Você tem ciência de que esse Deus te ama? te ama tanto que entregou o Filho dele, Jesus Cristo, na cruz pra morrer por mim e com você? Você consegue entender isso, meu amor? Você consegue entender que esse Deus um dia preparou algo maravilhoso pra você, que é a sua vida eterna, que você vai passar a eternidade com Ele, desfrutando de todas as coisas. Eu queria que agora, em nome de Jesus, você esquecesse de todas as suas dificuldades. Que em nome de Jesus, você estivesse esquecendo de todos os seus problemas. Que você estivesse plenamente se derramando na presença desse Deus Todo-Poderoso. Que você estivesse agora, meu irmão, se deixando levar e se envolver por esse Deus que te ama. Por esse Deus que quer mudar a tua história. Por esse Deus que quer mudar a tua vida. Que você estivesse colocando na presença dEle e sendo o mais grato possível, dizendo, Senhor Jesus, eu te amo, Deus amado, eu te adoro. Que você pudesse ver como estar orando esse Deus Todo-Poderoso. Declarando o quão maravilhoso, o quão poderoso Ele é. O quão grandioso Ele é. E apesar de você poder ter passado dificuldade na sua vida, problemas, Talvez você possa olhar para o seu passado, para a sua história lá atrás e enxergar os problemas. Saiba que desde aquele momento Deus estava te tomando pela mão e te trazendo até hoje. Porque esse Deus te ama. Esse Deus te ama. Esse Deus mudou tua história. Esse Deus mudou tua vida. Agradeça a Deus agora, meu irmão. Agradeça a Deus. Adore ao Senhor, a cabeça ao Pai. Adore ao Senhor, Jesus. Diga, Pai, a tua presença. A tua presença é o meu prazer. Eu te louvo, Pai, porque é apenas a tua presença na minha vida que me faz viver. Porque a tua graça é maior do que qualquer coisa, Deus. Adore ao Senhor, diga, Senhor Jesus, a tua presença na minha vida. É o que me basta, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada, Jesus, eu só preciso de ti. Declara ao Senhor. Diga, Senhor Deus, tua presença, meu Pai. Tua presença é o meu prazer, Jesus. Agora, Senhor, faça disso a tua oração. Tua presença é o meu prazer, tua presença, meu prazer. Tua presença é o meu prazer, tua presença, meu prazer. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te exaltamos, Pai. Nós não merecemos a tua graça, Senhor Deus. Mas a tua presença é o meu prazer. O teu amor é o meu prazer. A tua felicidade na minha vida é o meu prazer. Senhor Jesus, apenas o Senhor. A partir do momento que o Senhor entrou na minha vida, a minha história mudou. Eu andava perdido, desgarrado, com ovelha, sem pastor. Mas o Senhor veio, mudou a minha vida, mudou a minha história, transformou a minha vida. Oh, Deus, amém, Jesus. Tua presença. Adore ao Senhor. Diga isso como se não há oração do fundo do teu coração. Fale com verdade, fale com teu coração. Diga ao Senhor, com amor agora. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Levante as suas mãos. Adore ao Senhor. Levante as suas mãos, meu irmão. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua presença é o meu prazer. Só tua graça me dá. Sinto a presença é o meu prazer. Só tua graça me dá. Sinto a presença é o meu prazer. Diga ao Senhor. Só tua graça me dá. Sinto a presença é o meu prazer. Aleluia a ti, Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos, nós te adoramos. Nós te entronizamos e declaramos, Pai, que nós vivemos pra te servir. Oh, Pai querido, que os nossos corações cada vez mais possam se derramar no teu altar. Que as nossas vidas a cada dia mais possam ser purificadas pelo teu poder. E que possamos nos colocar na tua presença, te adorando, louvando, exaltando o teu nome, Pai. As nossas vidas, nós nos dedicamos a ti, Jesus. Para que possamos viver a tua presença. Te louvar e te agradecer a cada dia. Recebe os nossos louvores no teu altar, Pai. Recebe, Senhor Deus, porque foram feitos do fundo do nosso coração. Que possamos exaltar e agradecer o teu nome a cada dia. Que as nossas vidas, Senhor Deus, exalem um arame suave de louvor e adoração no teu santo trono. É esse Deus, é esse Jesus maravilhoso que nós oramos, que nós louvamos e que nós adoramos. Recebe o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Antes de chamarmos as crianças para orarmos com elas, quantos aqui lembram dos seus professores quando eram crianças na escola? Todo mundo lembra? A maioria, né? A maioria consegue lembrar. Essa semana foi comemorado o dia do professor, dia 15 de outubro. E nós queremos agradecer a Deus pela vida dos professores, mas por que não faz isso no dia do pedreiro, no dia do advogado, no dia do médico? De certa forma, todas as demais profissões dependem do professor, não é verdade? Dependem dessa profissão do ofício da docência. Também temos pessoas que exercem a docência na igreja. Então nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos eles. E eu quero convidar a todos que foram professores, que são professores, a vir aqui à frente. A Neuza preparou uma lembrancinha e as crianças vão ajudar a entregar esse presentinho para os professores aí. Vamos lá, Cris. Chega aqui vocês que são professores, foram professores. Professores também da nossa igreja, na escola bíblica, em outras demandas. Por gentileza. Dependem da nossa igreja, na escola bíblica, em outras demandas. Antes de vocês se assentarem ou receber o presentinho, nós queremos orar pela vida dos irmãos e irmãs. Ser professor nos dias de hoje é um grande desafio. Sempre foi, mas nesse tempo em especial. A situação de escolas, de faculdades, precisa muito de pessoas que influenciem positivamente. Por isso nós queremos orar por estes queridos aqui, bem como aqueles que também ensinam e lecionam nas classes de escola bíblica e outros grupos de estudo aqui. Nós também temos na nossa igreja, aqueles que não estão ministrando a aula, mas são os nossos auxiliares. Gostaria de convidar eles também para vir aqui à frente. Vem cá, Ana Clara. Cadê a Antonieta? Cadê? Antonieta já está ali, é verdade? Quem está faltando? Gabriel, pode vir, auxiliar. Ana Cristina. Mayara, pode vir Mayara. As nossas crianças, elas são como esponja, irmãos. Toda criança, ela é assim. Ela absorve aquilo que ela está aprendendo. Seja bom ou seja ruim. Ela absorve tudo. Nós somos o exemplo. E esses que também são nossos auxiliares aqui, eles também são exemplo na sala de aula. Na sala lá onde está sendo ministrado. E esses que são auxiliares serão os nossos futuros professores. Como nós temos vários aqui que começaram como auxiliares e hoje são professores. E você também é convidado para fazer parte desse grupo. Vamos colocar em pé, irmãos? Estenda a sua mão em direção a esse grupo que aqui está. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela vida destes homens e mulheres que têm se dedicado à docência, ao ensino. Seja a Deus no âmbito formal, na escola, bem como também a Deus lecionando em outras atividades, em outras áreas. Pai querido, quantas são as responsabilidades que eles têm. Por isso nós pedimos que o Senhor nos abençoe com sabedoria, para que possam a Deus argumentar, para que possam apresentar os assuntos, os temas. Sempre a Deus com uma base bíblica, com orientação daquilo que o Senhor tem ensinado para nós na Tua Palavra. Deus querido, usa-os poderosamente. Peço por aqueles que trabalham e exercem a Deus o dom de mestre, de ensino a Deus na igreja, nas classes de escola bíblica, de discipulado, enfim, aonde quer que nós apliquemos a Deus o conhecimento, o ensino que é ministrado, que o Senhor esteja abençoando. Peço também por aqueles a Deus que trabalham a Deus no ofício de professores, no dia a dia, durante a semana toda, entrando em salas de aula. Pai, abençoe estes Teus filhos e filhas, para que aonde eles chegarem, ó Deus, a Tua bênção, esteja com eles também através das Suas vidas. Assim, ó Deus, nós os colocamos nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. A igreja pode sentar-se e os professores também. Não é para as crianças descerem ainda, tá? A Tia Ângela tem um recado. Tomar todas as crianças aqui à frente. E o meu recado hoje não é só para as crianças. Com elas nós vamos orar. O meu recado hoje é para os pais responsáveis e etc. Todo sábado, às 15 horas, nós estamos fazendo um ensaio com as crianças. Irmãos, o que eu preciso para ter um coro? O que eu preciso? De vozes. Tem como eu fazer um coro sozinha? Com uma criança só? Duas crianças? Com três crianças é um trio, com quatro é um quarteto. Para eu ter um coro é no mínimo 12 pessoas. Os irmãos sabiam disso? E o que está acontecendo é que nós temos um ensaio às 15 horas no sábado, mas só veio eu ontem três crianças. Onde estão as outras crianças? Então, a culpa não é delas. Elas não podem vir sozinhas. Né? Pode mandar algum desses aqui sozinho para a igreja? Não. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos ensaiando um musical evangelístico com as crianças e eu preciso de vozes, preciso de criança. Preciso delas aqui para poder ensaiar. No próximo sábado, às 15 horas, o musical não vai acontecer semana que vem, porque eu preciso ensaiar. Eu não consegui ensaiar ainda como eu precisava. Então, eu preciso de crianças no próximo sábado, às 15 horas. Às 15 horas, tá? E depois os irmãos saberão também outros dias de ensaio e quando acontecerá o musical. Minha outra segunda palavra é para você que já cantou um coro alguma vez e entrar no coro não é... Não precisa ter medo, você não vai apanhar, tá bom? Você vai entrar no coro, você vai cantar. Se essas aqui não começam a cantar agora, depois, quando chegar na nossa idade, você acha que elas vão querer cantar? Não. Aí a gente vai ter um monte de desafinada na igreja, a não ser que Deus abençoe muito e elas já nascem afinadas. Tá? Se não, precisa melhorar. Então, nós precisamos de pessoas para o coro. Para que a gente quer a gente ir no coro? Porque a gente está preparando o musical para o aniversário da igreja, para o Natal. Então, precisamos de homens que gostem de cantar, que querem ser afinados em nome de Jesus. Toda quinta-feira, às 20 horas. Certo? Então, eu falei para o pastor que hoje eu daria o meu recado. Ainda não é mês na música. O mês na música é o mês que vem. Mas eu já estou incentivando os irmãos a cantarem e a trazer as crianças também para cantar. Esse musical vai ter teatro, cenário. Então, os irmãos nos ajudem trazendo os seus filhos e netos e etc. Tá bom? Vamos orar, crianças? Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Abençoe as professoras e os professores que vão nos dar a aula agora. abençoe o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu Jesus, me leva pra perto de Ti Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz Pois quando escutar, de todo coração obedecerei Cura meu coração, faz em mim Tua vontade Pois só na Tua vontade Eu posso me completar Posso me completar Posso me completar Ele é onde eu posso ouvir a Tua voz Ele é onde eu posso ouvir a Tua voz Ele é onde eu posso ouvir a Tua voz Aos Teus pés Meu Jesus, me leva pra perto de Ti Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz Mas quando eu escutar, de todo coração obedecerei Cura meu coração, faz em mim Tua vontade Eu só na Tua vontade Eu posso me completar Eu posso me completar Eu posso me completar Eu posso me completar Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz Eu posso ouvir a Tua voz Uma canção como essa gera responsabilidade Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Queremos ouvir a voz de Deus Queremos saber o que Ele deseja falar conosco O que Ele deseja nos ensinar E Deus fala com a Tua igreja Deus fala com o Seu povo Deus fala com cada um de nós Se aqui fosse perguntar Quantas vezes Deus falou contigo Obviamente que muitas e muitas Podemos dizer que aqueles que buscam intimidade Comunhão com o Senhor Constantemente estão de alguma maneira Ouvindo o que Deus tem a lhes dizer Mas existem momentos da nossa vida Existem situações em que estamos passando Em que nós precisamos de um direcionamento mais claro Mais específico E nós queremos de fato assim ouvir O que Deus quer falar ao nosso coração Você deseja isso? Vamos orar Pai amado Paizinho querido Pai nosso que estás nos céus Santo, amado, poderoso Deus Nós podemos usar Muitas palavras Ó Deus Para se dirigir a Ti Mas Senhor Tu conheces o nosso coração Tu conheces ó Deus A intenção Do coração De cada pessoa aqui Nessa hora Tu conheces ó Deus O que está passando na mente Aquilo que Está sendo planejado Aquilo que está sendo Nesse momento Ó Deus Alvo de especulações Da nossa mente Pensamentos Talvez preocupações ó Deus Ideias que vão surgindo Ó Deus Nesse momento Trabalha no nosso coração Trabalha na nossa mente Nos purificando Renovando a nossa mente Para que a gente possa entender ó Deus Ainda que leiamos textos Tão conhecidos Tão claros ó Deus Tua palavra Que o Senhor A Deus Continue a ministrar E a falar Com cada um aqui Nessa noite Senhor Em nome de Jesus Nós queremos ouvir Tua voz Que possamos ter discernimento Para entender Que para ouvir a Tua voz Muitas vezes o Senhor Nos levará A experimentar Algumas experiências Que serão Fantásticas Tremendas Mas exigirão fé Por isso eu te peço Ó Deus Nos prepara Para que possamos Ó Deus Ouvir a Tua voz E te buscar Com mais intimidade Com mais empenho Com mais dedicação Assim eu oro Deus pedindo E colocando tudo Diante do Senhor Em nome de Jesus Seja feita A Tua vontade Essa frase Se encontra onde? Na oração Modelo Aquela oração Do Pai Nosso O texto bíblico Quando Jesus Cristo fala Diz ali Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o Teu nome Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra Como no céu Você já me ouviu Pregar nesse texto As células estão estudando Esse texto também São três reuniões Três encontros Em que a oração Modelo A oração Também chamada Conhecida por muitos Como oração Do Pai Nosso Justamente por causa Da primeira expressão Daquela oração Mas eu sempre gosto De reforçar E lembrar Que é a oração Modelo Porque nela Está contido ali Os principais temas Que devem Compor a nossa Oração E é isso que as células Também estão estudando Estão procurando Aprender e desenvolver Ainda mais O que Nos leva A viver a vontade De Deus Assim na terra Como no céu Por que que é tão fácil Orar Por que que é tão fácil Estas palavras Saírem da nossa boca Mas nem sempre É tão fácil A gente viver A vontade de Deus Na terra Como no céu Essas questões Sempre Me incomodaram Quando eu pensava Nessa oração Quando muitas vezes Fazia esta oração Lembro de uma fase Enquanto o Junior Frequentava a Igreja Batista Hoje a Igreja Batista Aliança Aqui no Campo Cumprido Pastor Newton Que ali está Naquela época Era o pastor Osiris Ele tinha acabado De chegar aqui Em Curitiba Muitos anos atrás E eu lembro que Nós estávamos falando Sobre oração E foi um dos tempos Que eu mais orei Na minha vida Na faixa ali Dos 11 anos Eu orava muito Todos os dias Gastava minutos As vezes passava Uma hora em oração Para uma criança De 11 anos Fazer isso Não era tão comum Ou nem sempre É tão comum Mas uma coisa Eu ficava Porque todo dia Geralmente eu repetia Boa parte Da minha oração E eu olhava Para a Bíblia E lia o texto Lá E via Jesus ensinando E eu ia repetindo Ia orando Mas o fato é Queridos Que aqueles conceitos Aqueles valores Aquelas palavras Elas foram Aderindo No meu coração Elas foram Entrando na minha mente E orar É algo Extraordinário Que somente Quem crê Somente quem tem fé Em Jesus Cristo Pode experimentar Algo Dessa Magnitude Dessa Experiência Para a maioria Dos crentes Oração É simplesmente Um acessório É simplesmente Uma necessidade É algo que Foi me dito Que eu preciso fazer Geralmente Oração É vista Como também Um ritual É Deus Lá no céu Lá em cima Quase que inacessível E eu aqui na terra Tentando fazer Com que as minhas palavras Cheguem naquele lugar Que eu nem sei direito Onde é que é Talvez no meio Das nuvens Num trono gigantesco Deus está lá Será que ele vai conseguir Ouvir as minhas orações Amados Oração É intimidade Oração É algo que deve Brotar Do nosso íntimo É aquele momento Que nós Temos liberdade Para conversar Com alguém E aqui está um ponto Crucial e fundamental Qual foi a última vez Que você teve Coragem De conversar Com alguém Que não seja Seu cônjuge Eu vou chegar No cônjuge ainda Mas que não seja O seu cônjuge Seu esposo Ou seu esposo E você teve Liberdade Para abrir O seu coração E dizer coisas Que talvez Só Deus sabia Só você E Deus sabia Aí está um ponto Meus irmãos Por que que muitas vezes Nós não abrimos O coração Para Deus Porque nós temos Dificuldade De criar Relacionamentos Intensos E íntimos Em que a gente Possa de fato Abrir o coração Meus irmãos Eu não sei viver Sem abrir meu coração Eu não consigo viver Sem abrir meu coração Eu já fiz isso aqui Publicamente Eu já fiz isso aqui De púlpito Irmãos Nós temos Que desenvolver isso Porque se você Fica aguardando Para si Isso vai atrapalhar Na tua comunhão Com Deus Na tua intimidade Com Deus Quando Jesus Ele usa a expressão Pai nosso Também faz referência A outro momento Quando Jesus ora Ele fala Aba pai Ele estava se referindo A Deus Como aquele pai querido Aquele pai carinhoso E que ele agora Estava abrindo o coração Estava dizendo Meus irmãos Nós precisamos Ter uma intimidade Com Deus Para que a vontade Dele Seja feita aqui Na terra Como no céu A verdade é que A nossa vontade Muitas vezes É que prevalece Para a maioria Das situações Portanto irmãos Rogo-lhes Pelas misericórdias De Deus Que se ofereçam Em sacrifício vivo Santo e agradável A Deus Este é o culto Racional de vocês Não se amoldem Ao padrão Deste mundo Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente Para que sejam Capazes de experimentar E comprovar A boa A agradável E perfeita O que? Para que Sejam capazes De experimentar Só vai experimentar A boa A agradável E perfeita Vontade de Deus Se nós olharmos Para as condições Daquele texto Ali Como tornar-se capaz Eu vou passar rapidamente Alguns aspectos aqui Para que seja feita A vontade de Deus Assim na terra Como no céu Existem algumas Implicações Para que a vontade De Deus Seja feita A primeira delas É renúncia Nós precisamos Renunciar Aquilo que queremos Para que a vontade De Deus Prevaleça E seja feita Implicações Que vão trazer Ele renunciar Ele renunciar Ele renunciou Outro aspecto importante É romper com os padrões Deste mundo Segundo o texto Também de Romanos A vontade A vontade de Deus Toma conta Toma conta Toma conta dos nossos Olhares Toma conta Das vitrines Toma conta Dos outdoors Toma conta De toda a mídia Eletrônica De um modo geral A pornografia É um dos maiores Recursos econômicos Hoje no mundo Eu não sei Onde é que eles acham Esses dados Mas dizem que a pornografia Hoje já superou O narcotráfico Não sei como é que isso É medido Pesado Considerado Mas o fato Meus irmãos É que movimenta Milhões e milhões De dinheiro Não é à toa Que propaganda De cerveja Propaganda De tantas coisas Coloca mulheres Seminuas Coloca pessoas Se insinuando Nós estamos sendo Bombardeados Com essas mensagens Nossas crianças Estão sendo bombardeadas Com essas mensagens E isso atrapalha Nossa intimidade Com Deus Outra implicação É compromisso Em fazer o bem Olha o que diz 1 Pedro 2,15,16 Pois é da vontade De Deus Que praticando o bem Vocês silenciem A ignorância Dos insensatos Vivam como pessoas livres Mas não usem A liberdade Como desculpa Para fazer o mal Vivam como servos De Deus Qual que é a vontade De Deus? Que pratiquemos O bem Que sejamos Servos Dele Qual foi A sua Boa ação Dessa semana Eu não estou falando aqui Meus irmãos De dar um abraço No filho Não estou falando aqui De dar um beijo Na esposa De dizer para ela Que eu te amo Isso aí é Básico Se você não fez Você está em falta Então pelo menos hoje Antes de chegar em casa Faça isso Meus irmãos Um pai e uma mãe Que passa uma semana inteira E não deu um abraço No filho Não deu um beijo Que o casal Não teve alguns Momentos afetivos Alguma coisa Está errada Você não está sendo O herói Por ter feito isso Isso é o básico Como dizia Meu patrão Há muito tempo Atrás Não foi mais Do que a obrigação Boa palavra De incentivo Né? Mas amados Qual foi A sua atitude Para com alguém Que te desprendeu Da sua rotina? Você teve que mudar Alguma coisa Na sua rotina Para fazer o bem Para alguém Você Ligou para essa pessoa E você orou por ela Você fez uma visita Você Enfim Qual foi a sua ação Nessa semana Em prol De alguém Em prol De pessoas Que necessitam A vontade De Deus Na terra Na terra Como no céu Passa Por essa percepção De agir E fazer o bem Em prol do próximo Nós temos implicações Que trazem consequências Tudo o que fazemos Gera consequência E as consequências Em se fazer A vontade de Deus É alcançar um coração sábio Olha o que diz Efésios 5,17 Leiam para mim Meus irmãos Todos Bem alto Portanto Portanto Não sejam insensatos Mas procurem Com o que deveria Qual é a palavra De seu Senhor Muito bem Portanto Não sejam Insensatos Quem não é insensato É alguém? Não Quem não é insensato É alguém? Ah tá É que o retorno Aqui não tá tão bom Sensato Outra palavra Seria dizer o que? Sábio Portanto Não sejam insensatos Mas procurem Compreender Qual é A vontade Do Senhor Quando nós Entendemos Qual é a vontade Do Senhor Nós nos tornamos Sábios Tomaremos Decisões Sábias Ensinaremos Nossos filhos A serem Sábios Outra consequência É ter um coração Acolhedor O que que diz a palavra? Quem faz a vontade de Deus Este é meu irmão Minha irmã E minha mãe Deus nos acolhe Como sua Família E quando a gente Faz a vontade de Deus Nós nos tornamos Pessoas Acolhedoras Porque é da vontade de Deus Que eu seja acolhedor É da vontade de Deus Que eu tenha Bons relacionamentos Que eu tenha Antes de Estabelecer Bons relacionamentos Eu tenha Meus irmãos Um mínimo De cordialidade O que que é isso? Gentil Amável Agradável Quantas vezes Nós perdemos Nós perdemos a oportunidade De fazer a vontade De Deus Aqui na terra Porque nós Tratamos mal As pessoas Porque nós Tratamos mal Muitas vezes As pessoas Que estão Pertinho da gente Marido Que trata mal A esposa A esposa Que trata mal O esposo Os pais Que tratam mal Os filhos Filhos Que tratam mal Os seus pais Atenção Atenção É perceptível Nas nossas Ações Em nossas Atitudes Não é ser Político Meus irmãos E não é ser Falso Não estou dizendo Que você tem que ser Falso Viver com Um sorriso Lá De uma orelha Na outra Mas é ter Um mínimo De cordialidade O outro Não tem culpa Que você Naquela manhã Está com fome Que você Almoçou tarde Ele não tem culpa Nenhuma Então vamos ser Acolhedores Quando nós fazemos A vontade de Deus Nós nos tornamos Pessoas acolhedoras Terceiro lugar Coração agradecido Deem graças Em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade De Deus Para vocês Em Cristo Jesus Esta é A vontade de Deus Qual que é a vontade de Deus? Dar graças Você deu graças? Você tem dado graças? Você tem dado graças A Deus Por aquilo que tem Recebido Pelas bênçãos Pelas O amor O mover de Deus Em favor da sua vida Ou De repente Você não está conseguindo Observar estas coisas Perceber Graça de Deus Na sua vida Para que você Também seja Alguém Gracioso Coração gracioso É aquela pessoa Um coração agradecido É aquela pessoa Que reconhece O bem Que Deus Tem feito Que as outras As pessoas Têm feito Sermos agradecidos Nos nossos relacionamentos Nosso dia a dia Quando nos envolvermos Quando participarmos De atividades Comuns Quando servimos Uns aos outros Ou quando somos servidos Uns pelos outros Agradecer Muito obrigado Ou muito obrigado Faz muito bem Quando você vai No restaurante Você agradece O garçom Você agradece A um balconista Da panificadora Você agradece O caixa Do supermercado Ele está aí É obrigação dele É ou não é Que tem gente Que faz isso E tem gente Que é crente Fazendo isso Queridos Onde é que está O amor de Deus Manifesto Numa relação Tão simples Como essa Eu não estou falando Meus irmãos De temperamento Não estou falando Aqui de biotipo De perfil De ser colérico De ser fleumático Eu estou falando Meus irmãos De educação De coisas básicas Mínimas Que é fazer A vontade de Deus Aqui na terra É que as vezes A gente fica Olhando muito longe Tentando tatear Mas qual que é a vontade de Deus? Está ali A vontade de Deus Que a gente seja agradecido A vontade de Deus Meus irmãos É que a gente pratique o bem A vontade de Deus Meus irmãos É que a gente ore Que a gente leia a Bíblia Que a gente obedeça A sua palavra A vontade de Deus É que a gente ame as pessoas Que a gente cuide Das pessoas Muitas vezes Insistimos em coisas Porque elas são fundamentais Irmãos São essenciais Além de tudo isso Outra consequência É um coração alegre Olha o que diz O texto bíblico Tenho grande alegria Em fazer a tua vontade Ó meu Deus A tua lei está No fundo do meu coração Tenho grande alegria Em fazer a tua vontade De modo que O teu ânimo A tua disposição A tua reação Para com a vida Aqueles que Se constituem Cada vez mais amargos Cada vez mais antipáticos Cada vez mais pessimistas Por causa Por causa de N circunstâncias Situações Mas meus irmãos Quando A lei do Senhor Está no nosso coração A gente tem alegria Em fazer a vontade de Deus A gente tem alegria Em estar com a igreja A gente tem alegria Em participar de uma cela A gente tem alegria Em fazer Todos estes Elementos Que constituem A nossa semana Algo Que alegra O nosso coração Mas eu quero Meus irmãos Voltar um pouquinho Tati se você puder Voltar para mim No início do slide Eu quero me ater aqui Nos últimos minutos Ao texto de Romanos Pode abrir sua bíblia lá Romanos capítulo 12 1 e 2 Isso Obrigado Romanos 12 1 e 2 Portanto irmãos Rogo-lhes Pelas misericórdias De Deus Que se ofereçam Em sacrifício vivo Santo e agradável A Deus Este é o culto Racional de vocês Não se amoldem Ao padrão deste mundo Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente Para que sejam Capazes De experimentar E comprovar A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Como é possível Experimentar A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Primeiro lugar Oferecendo-se Como sacrifício Vivo Santo E agradável Quanta novidade Nenhuma Talvez para alguns Que não conheçam Ou não lembrem Não estão tão familiarizados Com esse texto Mas o texto aqui Nesse momento Ele fala De uma ação Simples Mas Poderosa O que o texto Está falando Meus irmãos É de sacrifício Quando a gente Pensa em sacrifício Quando a Bíblia Fala de sacrifício Ela está dizendo A respeito De algo Que exige Além Do natural Além do básico Além do corriqueiro Além Daquilo Que é óbvio Eu estou Desprendendo Alguma parte Do meu tempo Eu podia Estar fazendo Outra coisa Mas eu decido Então dedicar Aquele tempo Para orar Na prática Eu estou Sacrificando Aquele tempo Dedicado Que por exemplo Poderia ser Fazendo um passeio Assistindo um filme Eu estou Sacrificando aquilo Para fazer outra coisa Desse lado E vice-versa Quando a Bíblia Diz-nos Para Oferecermos Como sacrifício Ela fala Da qualidade Desse sacrifício Precisa ser algo Vivo Obviamente Contrário Aquilo que está morto Aquilo que está inerte Algo vivo O que é sinônimo De vivo? Sinônimo de vida De vivo Hã? Palavras que Reforcem o conceito De ser vivo Ativo O que é mais? Entusiasmo O que é mais? Atitude O morto Não tem atitude Nenhuma O que é mais? Disposição Camarada Fica lá Guardados os momentos Em que as vezes A gente está cansado Está debilitado Debilitado Todos passamos por isso Momentos de cansaço físico De cansaço mental Óbvio Meus irmãos Que isso É totalmente Compreensivo Mas eu estou Eu estou me falando Meus irmãos Daquilo que é A média Daquilo que é O nosso padrão Se o nosso padrão Está mais para morto Do que para vivo Tem que ressuscitar Meus irmãos Tem que ter uma injeção De ânimo Nesse coração Aí Uma injeção De adrenalina Que na verdade É se colocar Nas mãos de Deus Para que Deus Nos mova Para que Deus Nos impulsione Para que a gente Saia do marasmo Para que a gente Meus irmãos Se envolva Para que a gente Participe Ah pastor Mas o senhor Não conhece A minha realidade Mas eu conheço A realidade bíblica E a realidade bíblica Está dizendo A todos nós Que quando Meus irmãos O Espírito Santo Habita E ele age Em nós E a gente permite Que ele atue Em nós Nós vamos fazer Como os primeiros Discípulos lá Na igreja primitiva Alvoroçaram Um mundo Eu gosto muito Desse texto Meus irmãos Os primeiros cristãos Alvoroçaram o mundo Eles botaram O fogo no mundo A coisa mudou O mundo mudou Meus irmãos Porque o Espírito Santo Usou aqueles homens Usou aquelas mulheres Para fazer coisas Extraordinárias E sabe o que acontece Muitas vezes Com a gente hoje A gente entra Num processo Natural Normal Em que A vida Ela Vai sempre Na mesma tonalidade Não muda Nem para cima Nem para baixo É aquele negócio Queridos Um sacrifício Vivo É algo que A vida Está ali Presente Ela é Identificada Ela é detectada Santo Ou seja Separado de pecado Óbvio Pecado Não pode fazer parte Desse negócio Que naturalmente Vai ser algo agradável A Deus Agora para que isso Aconteça Para que a vontade De Deus Seja feita na terra Segundo a vontade É o padrão de Deus É o padrão de Deus E se eu ando no padrão Deste mundo A vontade de Deus Não vai ser feita Na terra Mas é tão fácil Orar Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu Tem até jogador De futebol Algumas vezes Não foram tantas Assim Uma vez Eu estava com um grupo E antes de começar O jogo Deram as mãos Vamos fazer aqui A oração Do pai nosso Para que? Me diga Para que meus irmãos? Aí o camarada Vem lá E deu uma chutão Na canela Na cabeça do outro A vontade de Deus Foi feita na terra Foi isso? Mas o camarada Não orou lá Pedindo que seja Feita a vontade de Deus? Quantas vezes Nós agimos Dessa maneira também? Nós estamos dizendo Que queremos A vontade de Deus Nós queremos Fazer a vontade de Deus Aqui na terra Mas o que a gente faz É a nossa vontade O que está em pauta E o que define É a minha agenda É a minha agenda Que é o negócio Vamos ver se tem espaço Aqui para a vontade de Deus Na minha agenda Transformando-se Através De uma mente Renovada E aqui a gente Encerra meus irmãos Veja que Quando nós Começamos o texto Ele fala de Sacrifício vivo Santo e agradável Ele está falando De um conjunto Que envolve O corpo A mente A alma Se você for Tricotomista Corpo Corpo Almo Espírito Ou se você é Dicotomista Corpo Alma Ou Espírito Mas o fato É que De forma integral Nós estamos Então Se colocando Diante de Deus E agora A Bíblia vai dizer Para nós ali Que o que define É uma mente Renovada Como é que eu vou fazer Que a vontade de Deus Seja feita na terra A mente Precisa estar Conectada A vontade de Deus Davi foi um homem Segundo o coração de Deus A sua mente Estava conectada Estava ligada Com aquilo que Deus Estava orientando E ainda assim Nos dá Exemplos de um homem Que apesar de pecador Submeteu-se Ao profeta Reconheceu O seu erro Reconheceu O seu pecado E se colocou Para fazer a vontade de Deus Transformando-se Através de uma mente Renovada Como é que a gente Alimenta a nossa mente Como é que a gente Alimenta a mente Uma colherzinha Seria bom Se alguns A gente pudesse Abrir assim Jogar uns negócios Lá dentro Lá Né Como é que a gente Alimenta a mente Irmãos Informações Leitura Leitura O que mais Aquilo que os nossos olhos Vêm E agora é só a gente Fazer o trabalho inverso O que você lê Quais são as informações Que estão entrando Na sua mente Quais são as imagens Que mais os seus olhos Estão contemplando A sua mente Nada mais é Do que um grande HD de computador Só que muito mais avançado Que foi Deus que criou E que ali Tem um monte De informações Um monte De dados Bilhões Tetra Quinta Bilhões De giga De sei lá De quanto De tera De teras E põe tera Nesse negócio Agora meus queridos Veja o seguinte É um processo As nossas crianças Aqui Quando elas vêm aqui Elas estão registrando Essas informações Elas Quando elas forem adultas Elas vão lembrar Mas quando eu era Lá na igreja Batista do Novo Mundo Ou Quando Lá no passado Aqui na igreja Batista do Novo Mundo Nós tínhamos Um momento do culto E as crianças Viam aqui na frente E a irmã Ângela Naquele dia Deu uma dura Lá nos nossos papais E mamães Para vierem Para vir no coral Irmãos São informações Que os nossos filhos Estão Absorvendo Estão Aprendendo Estão Entrando lá na mente Do coração A nossa mente Define Como vivemos Define o que faremos Define O que Como vamos gastar O dinheiro que está Nas nossas mãos Define Tudo a partir Das nossas ideias A partir das Influências Que recebemos Mas é a mente Que vai trabalhar É por isso que a Bíblia Diz ali Transformando-se Através da renovação Da mente Então a mente Precisa ser Trabalhada A mente Precisa ser Renovada E aí sim Ela precisa Ter acesso Constante Os meus filhos Mesmo que De repente Eles não Compreendam Todas aquelas Palavras Eles não Compreendam Todo o conteúdo Mas é Palavra de Deus Que está sendo Colocada na mente E isso E isso vai Germinar A Bíblia diz Que a palavra Dele não Volta Pelo contrário Faz Para o que A enviei Nós vamos Louvar o Senhor Com um cântico Eu gostaria Que nós Lembrássemos Para que seja Feita A tua vontade Para que seja Feita a vontade De Deus Aqui na terra Precisam Mais do que Palavras Precisam-se De ações Precisa De uma mente Renovada De uma mente Transformada Pelo poder Do Espírito Santo De Deus Uma mente Que Se coloca Para ser Trabalhado Para ser Ministrado Vamos colocar em pé Enquanto nós Cantamos esta canção Reflita Você tem feito A vontade De Deus Aqui na terra Ou é a vontade Da terra Que tem sido Feita No seu dia a dia É a vontade Do ser humano Do homem Em alguns casos Do velho homem Vamos Refletir em tudo isso Faz-me Te levando em mim o Teu amor Acorda-me com duas mãos, Senhor Quero Tua presença A gente do amor e a manifestação, Senhor Jesus, estou aqui Vem me tocar Jesus, estou aqui Eu quero ir mais Jesus, estou aqui Vem me tocar Jesus, estou aqui Eu quero ir mais A gente do meu coração Ensina-me a ouvir a Tua voz Envela-me em Teus planos Mas nos Teus caminhos quero mais E derramo em mim o Teu amor Acorda-me com duas mãos, Senhor Quero Tua presença A gente do amor e a manifestação, Senhor Jesus, estou aqui Vem me tocar Vem me tocar Jesus, estou aqui Eu quero ir mais Jesus, estou aqui Vem me tocar Jesus, estou aqui Eu quero ir mais Jesus, estou aqui Eu quero ir mais Vamos orar Como é feita no céu Que os desígnios do céu Se estabeleçam em nossas vidas Que os desígnios de Deus Os pensamentos de Deus Possam dominar nossa mente E que nós possamos ater Nossa mente controlada por Ele Ó Espírito Santo Nós Te pedimos Nos ajuda a vencer nossas fraquezas Nos perdoa quando Alimentamos a nossa mente Com coisas fúteis Com coisas malignas Pecaminosas Limpa, Deus, a nossa mente De tudo aquilo que nos afasta do Senhor De todo o embaraço De todo o pecado Que Tão de perto a Deus Nos assedia Para que a gente possa correr Com perseverança A carreira cristã A vida cristã Com liberdade Com velocidade Pai A velocidade que o Senhor Há de agir em nós Pai Quantos são a Deus aqueles Que passam anos e anos Na igreja Mas não crescem Não amadurecem Quantos são aqueles A Deus que tem meses De vida cristã Mas já cresceram tanto Pai, já aprenderam tanto de Ti Cada pessoa tem o seu ritmo Cada pessoa tem a sua maneira De ver o mundo Mas, ó Deus, todos nós Devemos buscar mais Todos nós Todos nós, ó Pai Devemos, como diz esta canção Eu quero mais, Senhor Mais da Tua vontade Mais dos Teus planos Viver mais dos propósitos Do Senhor Ó Deus Quantas vezes nosso coração Se deixa a Deus dominar E é preenchido por Coisas materiais Pelo desejo de adquirir De trocar De comprar Às vezes, ó Pai A alegria De alguns Ela só é satisfeita Quando passa por Uma loja Quando passa, ó Deus Pela possibilidade De adquirir Alguma coisa Senhor Nosso bem maior É de Deus Não há outro bem, ó Deus Como diz o salmista Não há outro bem Além de Ti Ó Pai Mas para que possamos pensar assim A nossa mente tem que ser Orientada pelo Senhor Por isso, ó Espírito Santo Orienta os nossos pensamentos Para que busquemos mais de Ti Para que sejamos Ainda mais cheios de Ti Para a glória e honra do Senhor E que a Tua vontade Seja feita Nas nossas vidas Aqui na Terra Como ela é feita no Senhor Assim nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Por lhes assentar, meus queridos Nós estamos encerrando O nosso culto Mas temos algumas coisas Antes de concluir De forma cabal, né? Hoje pela manhã Nós tivemos uma assembleia Extraordinária Para a exoneração Dos cargos da irmã Juliane e do irmão Clemente Da diretoria Em virtude dela Passar a ser contratada Pela igreja Como auxiliar administrativo E eu anunciei também Que hoje à noite Nós faremos uma assembleia Solene Que nos é permitido Para apresentar a igreja O casal Pastor Davi E a irmã Rosana Eu pedi a eles por gentileza Para que cheguem até aqui Pastor Davi e a irmã Rosana Meus irmãos Eles Já tem frequentado Na nossa igreja Há algum tempo E Quem não sabia Que eles são do Projeto Vida? Alguns Alguns não sabiam Muito bem Mas eles trabalham Ali no Projeto Vida Junto com Aquela galera Nós já conhecemos bem Pastor Paulo Lembra de quem Ele é irmão? Tem alguma semelhança? Pastor Paulo Novaes, né? Ele é irmão do Pastor Paulo Novaes E eles Atualmente são membros Da Igreja Batista Do Cajuru Conversei com o Pastor Valde Essa semana Encontrei com ele E ele disse Que Deus abençoe Que seja um benção Lá na Igreja Batista Novo Mundo Então eles estão aqui Meus irmãos Para que nós possamos Eu já conversei com a irmã Lourdes Como nossa secretária Para que ela possa registrar isso Em ata Com a presença dos membros aqui Para que nós possamos Fazer o pedido de carta É apenas para Apresentar a Igreja E fazermos o pedido de carta Então A Igreja Batista ali Do Cajuru Então Eu declaro a Igreja Em Assembleia Solene Para fazer o pedido de carta Aqui do Pastor da Vida Irmã Rosana Novaes Está diante da Igreja O que os irmãos Têm a dizer? Obrigado Há algum voto contrário Levante Pule E diga porque Com certeza não há contrário Desse jeito não vai ter Brincadeiras à parte Mas meus irmãos É uma alegria para nós Recebermos este casal E nós queremos caminhar Juntos com os irmãos Eles têm um grande desafio No trabalho missionário Já é importante A Igreja saber Ele viaja bastante Eles viajam bastante Por causa do Projeto Vida Então não são todos os fins de semana Que eles estarão conosco aqui Mas Irmã Cássia Irmã Cássia está por aí? Está lá embaixo? Então a irmã Ana Maria Passa para ela lá Acrescentar o nome dos dois Na lista de oração Do Ministério de Intercessão Para que nós estejamos orando Constantemente Pelo casal E pelos demais missionários Do Projeto Vida Amém? Vamos orar por eles irmãos? Pede a Neuza Para que nos dirija a Deus A oração Oremos irmãos Pai eu quero Glorificar o Senhor A Deus Por essas vidas Aqui Senhor Por este casal Instrumentos Nas tuas mãos A Deus Que tem levado A Deus A tua palavra Tem levado A mensagem da salvação Tem levado A vida Que é o Senhor A Jesus A tantos E em tantos lugares Senhor Continua Senhor Derramar sobre a vida Desses De ambos Deste casal Dos seus filhos Do seu lar A tua bênção Senhor Deus O Senhor Nos conhece O Senhor sabe Das necessidades Que eles têm O Senhor sabe Dos anseios Que há em seus corações Responde As suas orações Ó Deus querido Cobre eles Ó Deus Com os teus cuidados Com a tua proteção Ó Pai Durante essas viagens Ó Deus Livrando-os de todos os perigos Dessas estradas Senhor E enchendo-os Ó Deus Da unção E do poder Do teu Espírito Santo Para que continuem Ó Deus Sempre sendo Filhos Obedientes Tementes E instrumentos De bênção Nas tuas mãos Todo louvor Toda glória Nós damos ao Senhor Pela alegria De tê-los aqui conosco Ó Pai Em nome do Senhor Jesus Nós agradecemos Amém Amém Deus abençoe Irmãos Podem se assentar Vamos assistir o vídeo Ali igreja Devido ao grande sucesso de 2014 Sua presença já está confirmada no celebrar 2015 Aê Oi Roque Cadê você? Vem cá Roque Vem cá Roque Aê Oi Vamos lá Oi Quem foi no retiro desse ano Sabe do que nós estamos falando né No retiro do ano que vem Presença confirmada Do nosso irmão Tá bom Também quero dizer meus queridos Temos um recadinho aqui Que as meninas vão passar pra gente A respeito da nossa cantina E eu quero convidar Os irmãos aqui Responsáveis pelo culto No que parte Parte de som De multimídia A Ângela Daniel Pastor Flávio Eu E mais alguns irmãos aqui Pra gente se reunir logo depois do culto Hoje Terminou aqui A gente já vai pra lá Então os irmãos já sabem Que eu não vou descer tão rápido tá Nós vamos estar reunidos aqui atrás Tá bom Vamos ouvir o recadinho das meninas aí Oi Boa noite É Nós Aqui da IBD O Júnior Da IBD Estamos preparando uma cantina Com cachorro quente Bem caprichado Com um refri Quatro reais Quatro reais Se preparem pra pagar quatro reais Nesse cachorro quente maravilhoso Tá bem caprichado Tá com ervilha Batata palha Tomate Um monte de coisa muito boa Que vocês vão adorar É E a gente tá fazendo isso pra Ajudar na campanha Ajudar na campanha do Novo Mundo Pra arrecadar dinheiro Pros bancos e pros ar-condicionados Não esqueçam de nos ajudar Obrigada Tá dando o recado Irmãos Nós estamos encerrando o culto Vamos ouvir o pós-luge Fecha os olhos Vamos orar Finalizando esse momento Senhor Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu Pedimos agora Pai que a graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo Estejam com todos desde agora e para todos sempre Amém Deus abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Amém